O pastor David Matos na mensagem Vulcões de Deus, pregada em 2013 nos Gideões, relatou o testemunho de um jovem que brincava com as coisas de Deus e foi alertado em um culto de Santa Ceia por uma irmã que profetizou que lhe deveria se arrepender ou Satanás ceifaria sua vida. Porém, ele desprezou aquela profecia e tomou a ceia do Senhor indignamente. A profecia se cumpriu e ele veio a óbito. Mas Deus mandou aquela mesma irmã ir até o velório e profetizar e veja só o que aconteceu, que possamos levar a sério as coisas santas de Deus. Eu vou contar um testemunho aqui, que esse testemunho vai ficar famoso no mundo inteiro. Deus falou comigo sobre a mensagem de hoje. Eu estou buscando essa mensagem faz tempo, meu irmão. Deus me mostrou o versículo, Deus mostrou tudo para mim. Estou tranquilo e estou só entregando o que Jesus está mandando. Um determinado vulcão desses assim de Las Vegas, falso, congregava numa igreja. O nome desse vulcão era Vulcão Raimundo. Pé na igreja e pé no mundo. Num culto de santa ceia, quem gosta de ceia, diga amém. Culto de santa ceia, Deus levanta uma irmã, profetiza em profecia. Essa irmã é muito ungida, usada por Deus. Profetizou assim. Homem, até aqui tu tens brincado com as minhas coisas santas, homem. Mas hoje eu, Deus, lhe dou a última oportunidade, homem. Se confessares e te humilhares, terei misericórdia de ti. Mas se não confessares e não te humilhares, o inimigo da tua alma ceifará a tua vida. Diz o Senhor dos Exércitos. Aquele vulcão falsificado, cutucou o outro irmão do lado e disse assim. Deus nem fala mais desse tipo. Essa mulher, ó, doida. Quem crê que Deus ainda usa profetas e profetizas na terra? E ele disse assim. O outro irmão cutucou e ele disse. Rapaz, se foi pra você, te humilha. Porque Deus ainda fala na terra. Veio a palavra, momento da ceia. E os obreiros começaram a servir a ceia. E o tal vulcão falsificado. Toma do pão e toma do cálice. Indignamente. E quem toma indignamente, toma pra sua própria condenação. Quando ele toma do cálice. Pá! Ele cai. Dali levam ele pra hospital. Do hospital UTI. Da UTI, ó, abitou. Morreu. No outro dia era velório dele. Deus falou pra irmã profetiza. Vai no velório dele. Porque eu tenho mistério a realizar naquele velório. E ela disse, Deus vai. E ela foi. Velório lotado. Caixão centralizado. E a irmã entra a porta adentro. Vem em direção ao caixão. E começou o murmúrio. Todo mundo. Oh! A irmã que profetizou. Aconteceu. O homem morreu mesmo. Não se humilhou. E morreu e tal. E ela chegou. E deu uma olhadinha naquele rosto amarelado. E gelado do defunto. Quando ela olhou pro rosto do defunto. Deus deu uma profecia pra ela entregar pro defunto no caixão. E ela olhou pro céu e disse, Deus, eu tô ficando é doida. Entregar mensagem pra vivo, tudo bem. Mas pra morto eu tô ficando é doida. Deus, eu vou embora do velório. E ela ia indo embora mesmo. Quando colocou o pé na porta. O Espírito de Deus encheu ela e disse, volta. Porque sou eu, Deus, que estou mandando. Ela voltou marchando. Bradando em línguas estranhas. Chegou na frente do defunto, gelado e amarelado. Colocou a mão na testa dele e profetizou. Homem. Falei contigo ontem à noite. Mas tu não me destes ouvido. Te dei a última oportunidade. Mas tu rejeitastes. Não confessastes e não te humilhastes. E o inimigo da tua alma te ceifou, homem. Porém, porém, para onde tu vais, homem. As minhas coisas santas não vão. Diz o Senhor dos Exércitos. Quando ela terminou de entregar essa profecia. Ela saiu bradando em línguas estranhas. E o defunto que estava lá deitadão. Abriu o olho. Quando ele abre o olho, ele senta. Quando ele senta, ele dá uma olhadinha da esquerda para a direita. E da direita para a esquerda. Nisso, já tinha crente, pastor Cizino, de tanta fé. Que já estava a mais de 5 quilômetros de distância. E um corria e o outro dizia. Não, deixa eu correr para mim. Deixa eu correr na frente. Estavam batendo carreira. Estavam correndo demais da conta, meu irmão. Porque ninguém queria ficar num velório de um defunto vivo. Aperte a mão de quem está do teu lado e diga assim. Se fosse você, você corria? Mente não, crente. Não pode mentir na cara de Deus. Olhe bem para mim. Aleluia. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Aquela mulher. Estava abradando em línguas e o defunto lá. De repente o defunto virou para o lado esquerdo. Abriu a boca. E vomitou. O pão. E o suco. Da santa ceia do Senhor. Porque para onde ele ia. As coisas santas de Deus não vão. Deus só quer vulcão original. Manuel da Guia. Deus não quer falso vulcão. Deus não quer vulcão artificial. Deus quer vulcão original. E se aqui tem vulcão original. Levante a tua mão e dobrado de glória. Debrado de aleluia. Está descendo o temor e o tremor do Senhor sobre nós nesta tarde. Porque Jesus está voltando e não falta mais nada. O arrebatamento está aí. Os sinais estão acontecendo. Ei vulcão. Conserta a tua vida. Deus vai passar uma vassoura de fogo. Deus vai limpar. Porque é Deus que limpa. Não é o homem. É Deus. E às vezes o homem quer limpar. Mas não é o homem. É Deus. É Deus que vai passar a vassoura de fogo. E vai limpar tudo. Vai tirar os vulcões artificiais. E vai colocar vulcão original para abradar na terra. Veja essas e outras mensagens aqui no canal. E continue sendo abençoado pela palavra de Deus. E vai colocar vulcão original para abençoado pela palavra de Deus.